Os japoneses vivem mais. Você sabia que a expectativa de vida dos japoneses é de até 84 anos e existem diversos centenários no país? Bom, o segredo da longevidade é muito simples. É devido aos hábitos diários com a saúde. No Japão não existe espaço para agropecuário. Sendo assim, o consumo de carne vermelha é muito pequeno e é muito mais focado na alimentação de peixes. A soja é a principal proteína vegetal dos japoneses, sendo consumida de diversas maneiras. O chá também faz parte do costume dos moradores de lá. Inclusive, eles costumam tomar sem açúcar ou com quase nada dessa substância. Outro fato interessante é que eles permanecem ativos. Então é muito natural você ver o pessoal aí passeando ao ar livre e também fazendo exercícios no país. Tem quem diga que influencia bastante essa questão dos japoneses verem mais e abaixa a taxa de natalidade. Mas obviamente, se eles estão tão ativos e sempre fazendo alguma coisa, esse é o motivo que eles estão tendo cada vez mais longevidade. E é por isso que os japoneses...